TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, frigorífico rei da carne, Cleminho Turismo, Realcopy Proteção Automotiva, Escala Modas, Sedic, Centro Médico de Euclides da Cunha e Tofnet Fibra, internet de qualidade. Olá, bom dia. O programa de hoje vai falar sobre um esporte que está tomando conta do semiárido baiano, ciclismo. Recentemente, nós cobrimos o terceiro cicloturismo de Euclides da Cunha. Agora, nós fomos até o município de Kijing. Lá tem Kijing Bike Club, que realiza todos os meses uma maratona pelas veredas dos sertões. Nós queremos, antes de rodar matéria, parabenizar a Realcopy, primeira associação de proteção automotiva da Bahia, a receber selo de qualidade ISO 9001. Nós queremos parabenizar, olha aí, o certificado que a diretoria recebeu recentemente em Brasília e gostaria de parabenizar a Realcopy por essa grande conquista. Agora, assista a reportagem. É inegável o crescimento do uso de bicicletas no semiárido baiano. São grupos que crescem a cada dia nos municípios da região. Em Euclides da Cunha, no final do ano passado, aconteceu o terceiro cicloturismo. Em Kijing, depois da etapa do Ninja, ciclistas de várias cidades percorreram diversas veredas dos sertões. Atualmente, o grupo Kijing Bike Club cresce constantemente, a cada dia, inclusive ampliando a sua programação do esporte no município. Conforme disse Cordeira Almeida, um dos organizadores do evento. O segundo desafio Ninja aqui em Kijing foi nota mil. Foi um desafio único, com a participação do pessoal de Feira, pessoal de Euclides da Cunha, pessoal do Senhor do Bonfim, pessoal de Tucano, pessoal aqui de Kijing. E foi uma equipe muito boa. Então, eu tenho que agradecer o pessoal que vinha participar. E o pedal foi massa. O pedal do segundo desafio Ninja vai ficar na história. E quem não veio, perdeu. Quem são vocês? E dia 26 de janeiro, vamos pra onde? E pra Cipó. É nóis. Cipó, nos aguarde aí. Essa galera vai, a maioria, dia 25. Eu já vou dia 25. Eu vou estar logo lá, não sei o que eu vou. Euclides Esportes fica por aqui. Nós agradecemos a todos e bom dia.